Oi gente, tô bem com vocês, se vocês vão gravar mais um vídeo para o meu canal, mas não me falo, ativa deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo com seus amigos que tá super, super legal, então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia tipo assim, eu vou mostrar pra vocês as minhas amigas da escola vindo aqui em casa, porque a gente vai fazer um trabalho de escola, né, e é isso, gente, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo e aí, à noite, também eu vou filmar pra vocês vindo lá pra casa da minha avó, que a gente vai fazer umas coisinhas lá e eu vou filmar para vocês e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, e é isso, gente, então quando as minhas amigas chegarem, eu filmo mais pra vocês então, gente, as minhas amigas não vão mais vir aqui em casa, porque a gente combinou de fazer o nosso trabalho online que é bem melhor do que elas vindo aqui em casa e aí, agora, eu estou aqui com a minha mãe e a gente vai... como faz o nome disso? é... resina eu, na verdade, eu vou fazer resina, gente eu vou fazer uma letra em resina, né eu vou fazer uma letra em resina eu vou fazer letra I eu vou fazer letra I e letra G adivinha de quem é nem precisa falar, né eu acho mas é isso, gente, eu vou fazer aqui é da Giovanna, a gente vai fazer letra G mas se ficar feio, eu não vou entregar, gente vai ficar pra mim e eu vou mostrar pra vocês o que a minha mãe tem vai, conta tem as... mostra direito como é que eu não sei que eu vou esquecer negócio, forma é, tem os moldes os moldes moldes esse aqui é um molde de... marca página um molde de caneta essa caneta é muito grossa aí, tinha que comprar uma menor é, porque senão não tem como colocar o enfeite, entendeu? os enfeites a máscara, né equipamento de segurança, né as uvas aqui tem mais equipamento, ó gente olha o tanto tem isso daqui também vai, mostra aí aqui tem as resinas, né a resina e o enurecedor mostra as tintas os corantes aí aqui tem os glitters aqui tem folha de ouro folha de ouro folha de ouro é esse aqui, ó folha de ouro é falso? não é folha de ouro folha de ouro aí tem os glitters vou mostrar mostra aqui isso daqui, gente não é glitters isso daqui é é negócio é pra colocar o negócio pistão não, isso aqui pistão pistão ó, gente aqui é folha de ouro que eu coloquei aqui pra colocar o pistão pera aí, nossa é muita corrupção pera ó, os glitters esses são os glitters e é folha de ouro de novo aqui e aqui tem miçangas é, tem sainhas tem vários tipos de miçangas minhas cores minha mãe arrumou tudo tua bagunçada é, tava tudo bagunçada aí eu arrumei olha, gente também que mais e tem flores tem um nome pra essa flor aí esqueci é esqueci qual é o nome deu certo? tá e olha, gente gente, isso daqui é coisa de chaveiro coisa de chaveiro isso daqui é coisa de chaveiro olha e aqui tem os potinhos ali tem acho que é tipo uma balança e é isso aí isso daqui, gente minha mãe tem que é tipo um negócio de gás assim pra quando tem bolinha tirar aí fica assim aí tem ela tem alicate que é isso não sei também ah, é folha de ouro folha de ouro e pauzinha gente minha mãe deu uma paradinha pra falar como que tava aqui falando o negócio do acondicionado me mostra tem a balança acondicionada, né? é, pronto agora tem a balança de precisão tem os ganchinhos do os ganchinhos dos chaveiros e só só isso aqui pra essa espatulazinha pra misturar aí aqui tem mais miçangas mais? são da mesma cor? não são de cores diferentes eu vou mostrar pra vocês a miçanga a miçanga mãe, depois a senhora arruma, viu? eu vou 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 a roxa que é essa cor muito bonita preta tem vermelha amarela branca rosa branco esse lilã não lilã não lilã é que é melhor rosa olha coisa aí tem verde silêncio miçanga dourada e esses outros aqui muito bonito aí tem esses copinhos aqui também os copinhos eles são pra colocar resina eu vou colocar igual aqui agora deixa eu ver essa favorita gente minha mãe vai colocar resina agora aqui nas letras que eu pedi a letra não vou colocar resina aí não não aí é o seguinte é a proporção dessa resina aqui coloca a luva aí e eu tenho que colocar a luva também então coloque primeiro mas tem duas eu mostrei gente vou colocar a luva já volto tá 2% o negócio eu vou ligar a balança vou colocar o copinho aí vou apertar a tare que é pra tirar meu bebê tá ligando pronto aí beleza então aí só desligou demorou demais aí eu tenho que colocar a resina e o valor a quantidade que eu colocar de resina eu tenho que colocar metade de endurecedor então eu vou colocar 100 de resina vai colocar 50 e 50 de endurecedor exatamente demora é pra tá vendo começa aí ó tá vendo demora e passou não tem problema não quando passa só um pouquinho assim não tem problema olha aquele céu o socorro e agora 50 de endurecedor agora você mistura devagar viu não pode por quê? porque senão dá bolha você tem que ir misturando devagar não pode ser mais água não pode misturar mais vai ficar misturando aí uns uns 5 minutos tem nada não esse aí depois vai o olho arde um pouquinho o olho arde um pouquinho o olho arde um pouquinho olha eu tô falando que raiva coloca aí ai deu vontade de espirrar não deixa eu ai terminei para não me danse tira esse eu tô com uma parte de espirrar agora acabou? não gente a resina agora está descansando e agora eu vou escolher já descansou é já descansou é você que tem o nosso que é aí agora eu vou escolher as minhas cores que eu vou fazer minha resina eu vou colocar um pouquinho de cor eu vou colocar um pouquinho de corante rosa eu vou colocar glitter prata ó glitter prata e eu vou colocar esse outro glitter meu rosinha rosinha aqui e eu vou colocar esse daqui bom ai da Giovanna eu vou colocar outras coisas ai depois eu isso tá então agora eu tenho que dividir a resina em outro copinho a gente vai colocar um pouquinho da resina em outro copinho que é o glitter que ela vai colocar coloquei um pouquinho esse tanto que eu acho que tá segura tá aqui agora só me fala como é que você quer fazer pra eu entender que tanto de cada cor que eu tenho que colocar na resina ó você vai fazer só a letra i ou você vai fazer o i e o h eu vou fazer o i e o j ou o j não o i e o g tá então cadê onde é que você vai nossa você vai colocar isso tudo na letra i isso aqui isso aqui e aquilo ali tudo na letra i nossa primeiro que isso aqui ocupa muito espaço essa essa só pegar pequena essa folha de coisa mãe porque a senhora não comprou pinça pra pegar as coisas porque você tem eu tô brincando é porque eu esqueci aí eu vou pegar impressão da sua eu vou fazer então acho que eu vou fazer deixa eu ver eu quero fazer eu tenho Isabelle e Isabelle eu vou fazer o A meu nome tem A nossa Isabelle nada a ver nada a ver eu vou fazer o H então mas o H é de erradaça mãe não tem problema faz os dois o i e o H então você colocou os dois juntos vou fazer o i e o H tá tá então onde é que vai ser o que você vai colocar primeiro fala vou colocar a primeira cor tá que cor o rosinha nele todo não vai ser pouco vai ser tipo um rosinha meio transparente você vai colocar nos dois no H e no i vou deixar um transparente e outro com cor é melhor não né faz os dois com cor mesmo aí o i não coloco esse aí o i eu não coloco esse daqui eu coloco só no H eu acho que não vai ficar legal porque não vai casar é como se os dois não fossem não fosse para entendeu não fizesse é como se não fizesse passo parte do mesmo nome destino como é o mesmo nome Isabelle radaça eu acho legal colocar igual os dois igual aquela que eu fiz para você então coloca um pouquinho desse aqui vai mãe você que resolve tá como é que você eu quero eu vou colocar cor e aí eu vou colocar um pouquinho de glitter aí só um pouco aí eu quero tá então bora você vai colocar cor aqui só aqui assim aqui em cima não eu vou colocar em tudo para mãe me filma aqui em nome de Jesus me filma Isabelle é porque você tem que saber como é que faz cara e aí beleza deixa eu só te falar beleza aí a gente vai colocar a cor nisso tudo aqui beleza aí depois você vai colocar as outras coisas não vai dar porque a resina já vai tá dura por isso que eu tô de balança você já tem que o que que você vai colocar junto aqui eu coloco a pinça então como já a cor é rosa então eu não preciso colocar aquele que é rosa eu coloco isso pronto então você já tem que pegar a pinça para já colocar aqui porque esse aqui tem que ser primeiro não pega a minha pinça do meu quarto pega a pinça preta para dar pinça preta sai no banheiro uma eternidade depois eu não quero muita chamação e não quero muita brincadeira não tá despedaçando eu sou inteligente tá não pode misturar muito rápido porque senão forma bolha linda gente rosa que eu nem tô vendo oxe oxe meu Deus meu Deus agora vamos fazer a areia tragar e agora eu vou colocar aqui eu vou colocar aí dentro parece que esse aqui tá mais escuro eu vou colocar aqui no meu coração ou não 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 é um pouco não é uma coisa não é uma coisa só lá em cima só é de boca eu vou colocar aqui no meu coração eu vou esbraqueçar com os meus olhos eu sou muito inteligente muito inteligente não sou não 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 vira mais o copo faltou? não nossa ficou lindo aí a flor tem que ser assim né é só que você tem que colocar isso só que você tá errado porque aí agora a gente já colocou a resina na quantidade certa aí agora a resina vai sair é porque você você coloca mesmo um pouquinho tá vendo? para tá me estressando eu não vou fazer isso no H não por quê? porque tá muito difícil vai estragar meu H não só você não aí ó aí seu profissional não mas tem que deixar ele lá dentro ela lá dentro afunda aí aí aqui né afunda mais essa aí ó a sua aí comigo comigo não se brinca ó ela tá subindo ai eu não tô nem aí pro Will tô agora o importante é com o H o Will você já desistiu dele foi? não Isabelle mas o Will tá linda não tanto quanto o H essa folha tá muito aberta ó ó o o o o o tanto de bolinha que tá formando tá vendo? por isso que não pode colocar depois tem que colocar antes aí ó formando bolinha que esbolechica a gente tem que pegar pegar o negócio ali pra ver se consigo usar o outro isso é tudo que é nada ó tá presteindo fala pra quem que é assim gente eu tô fazendo isso com fósforo pra apagar as bolhas estourar as bolhas só que não pode deixar muito tempo se não mancha tá vendo? que negócio chato queimou minha mão e queimou eita e e e como é que não grudou no seu dedo não? não posso tirar a luz? pode não vai mexer mais com resina? pode tirar para não 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 tem mas tem uma bolha eita quase que não tem bom agora eu tiro que vai manchar vai manchar agora eu tiro do i olha o h não tem mais bolha nenhuma tem que ter o não o i tá não o i tá bonito essa velha tá bom vai manchar gente eu já terminei as minhas coisinhas agora eu vou deixar descansar por 12 horas e amanhã eu filmo para vocês como ficou o resultado ó vai ficar lindo gente ó são 12 horas para endurecer aí amanhã a gente desmolda e mostra